Nesta primeira sessão sobre fundamentos da programação, vamos introduzir alguns conceitos fundamentais na atividade da programação. O primeiro conceito que vamos introduzir é o conceito de algoritmo. Um algoritmo é uma sequência finita de instruções bem definidas, não ambíguas, que podem ser executadas mecanicamente no intervalo de tempo finito e com uma quantidade de esforço finita. Vamos agora olhar um bocadinho para esta definição com algum pormenor e tentar perceber o que é que ela nos está a dizer. A primeira coisa que nos é dito é que um algoritmo é uma sequência. Isto necessariamente implica que as instruções do algoritmo têm uma ordem. É-nos dito também que a sequência é finita, portanto, isso implica que o algoritmo em algum ponto deverá terminar e terminará com o atingir do objetivo para o qual o algoritmo foi desenhado. Esta definição diz-nos também que as instruções são bem definidas e o que ficam elementos da instrução deixados em aberto ou por definir. As instruções são não ambíguas, não são passíveis de múltiplas interpretações. É-nos dito também que cada instrução deve ser executada mecanicamente e isto quer dizer que não é preciso ser criativo para executar cada uma destas instruções e que cada uma delas requer tempo e esforços finitos. O que, se pensarmos que o algoritmo é então uma sequência finita de instruções, implica que o algoritmo há de eventualmente terminar. Os algoritmos são elementos fundamentais na informática e são fundamentais na atividade de programação. E alguns autores consideram inclusivamente que a informática é o estudo dos algoritmos, embora geralmente se considere que a informática é bem mais do que isso. Vamos agora ver aqui um exemplo muito simples de um algoritmo. Todos nós sabemos como resolver uma equação de segundo grau. O primeiro passo a fazer é escrever a equação na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Uma vez escrita a equação nesta forma, então é fácil calcular a solução através da fórmula resolvente que está indicada. Se repararmos, este algoritmo que aqui está, está de acordo com a definição que introduzimos no slide anterior. É uma sequência de instruções bem definidas, não ambíguas, cada uma das quais pode ser feita mecanicamente com uma quantidade de esforço finito e requerendo uma quantidade de tempo finita. Vamos agora passar a outra definição muito importante e que na atividade da programação está intimamente relacionada com a atividade, com a noção de algoritmo, que é a noção de programa. Um programa essencialmente consiste na tradução de um algoritmo para uma linguagem que o computador consegue entender. E portanto programar nada mais é do que para um determinado problema que nos é colocado, tentar perceber qual é o algoritmo mais indicado para o resolver e depois traduzi-lo numa linguagem de programação que o computador conseguirá eventualmente entender. Vamos aqui só olhar para um pequeno exemplo onde basicamente o que foi feito foi agarrar naquele algoritmo que se apresentou antes para resolver equações de segundo grau e se traduziu esse algoritmo para a linguagem scheme. Neste momento não é importante o que é que está aqui escrito e qual é o significado deste programa, o que é importante fixar aqui é que o que foi feito foi traduzir aquele algoritmo, aquelas duas instruções muito simples, para um programa de computador que consegue então resolver uma equação de segundo grau. Um outro exemplo faz exatamente a mesma coisa e que consiste numa outra linguagem de programação que um outro programa conseguiria então decifrar. O último conceito que vamos hoje introduzir é o conceito de processo computacional. E um processo computacional é então um ente imaterial que existe dentro de um computador durante a execução do programa. E a evolução deste processo computacional é editada pelas instruções que constituem o programa. Portanto, quando nós executamos um programa, há um conjunto de cálculos, há um conjunto de operações, há um conjunto de atividades que têm lugar dentro do computador, que nós não conseguimos observar e que combinam com o programa realizar o objetivo para o qual foi desenhado. Esse conjunto de operações, esse conjunto de atividades que têm lugar dentro do computador é então o que nós chamamos um processo computacional. Resumindo então, os três conceitos fundamentais que foram introduzidos hoje foram os conceitos de algoritmo, programa e processo computacional. Em que um algoritmo vimos ser um conjunto de instruções bem definidas, não ambíguas, e o programa é a sua tradução, a tradução de um algoritmo, numa linguagem de programação. A execução de um programa no computador dá então origem ao aparecimento de um processo computacional. Vamos agora então olhar para um exemplo daquilo que poderia corresponder a tradução de um algoritmo numa linguagem de programação. Voltando a recordar aquele exemplo da resolução da equação de segundo grau, que tinha dois passos, o primeiro dos quais era escrever a equação numa determinada forma, e o segundo que consistia em realizar um determinado conjunto de cálculos. Neste slide apresenta-se aquilo que poderia ser então a tradução desse conjunto de cálculos num programa, neste caso, escrito na linguagem Scheme. Não é importante exatamente o significado destas expressões, apenas serve este exemplo para ilustrar o aspecto que poderia ter o passo de resolução do algoritmo que corresponde então à realização dos cálculos. Vamos olhar para um outro exemplo numa outra linguagem de programação, neste caso, em MATLAB, a que é que poderia corresponder a realização do segundo passo do algoritmo que foi descrito anteriormente. Mais uma vez, não é importante o significado destas expressões, apenas servem para ilustrar como poderia ser o aspecto da tradução daquele algoritmo numa linguagem de programação.